E aí pessoal, mais um videozinho aí pra vocês, nós estamos aqui na rua do Ceará né, eu acho que é isso, é do lado do cemitério aqui, São José, ou é piedade, piedade né, na rua do Ceará tá certo? Vamos entrar aqui pra esquerda, aqui é a Siqueira Campos, vamos cruzar ela aqui ó, e vamos agora em direção ao farol tá, eu vou evitar centro, porque essa hora de qualquer maneira vou entrar aqui ó, daqui a direita, e vou pela praia, que a gente já sai Talvez seja melhor, não sei Vou tirar a esquerda aqui, aqui pessoal é o Instituto, era o Instituto Médico Legal, Estácio de Lima, aqui à direita E aqui era o Museu de História Natural, agora tá funcionando aí né, mas aqui era o, como é que chama rapaz? Era onde tinha as aulas de necropsia, essas coisas aí, agora eu não lembro não Tá? Aqui é centro, o bairro aqui é centro Essa rota eu nunca fiz pra vocês aqui, por onde a gente tá passando agora Vamos virar aqui pra direita Você já sai aqui na praia E é isso aí pessoal, praia da avenida aqui tá, na frente aí a praia da avenida Essa rua aqui que sai na praia, ela passa lá nos fundos do Teatro Deodoro, em frente à Santa Casa Tá certo? Então é uma rua que, que ela vem de lá do mercado Ela começa lá no mercado E vem até aqui No mercado ela vem até aqui, a Praia da Avenida Pessoal, pra quem não me conhece ainda né, eu sou Elias Santos do canal Força Natural A gente faz vídeo quando vem pro trabalho Quando vai do trabalho pra casa Hoje eu tô fazendo essa rota por aqui porque A Ana Malta, minha esposa, veio trabalhar Só vem trazer ela E agora eu vou voltar lá pro farol Que é onde eu trabalho tá E o tempo hoje, Maceió amanheceu nublado Bem fechado mesmo E é isso aí Aqui é a praia da avenida né, uma das praias mais badaladas de Maceió Da década de 60, 70 Até a década de 70, final da década de 70 Ainda se, 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 fazia muito uso né Décadas de 30, 40, 50 Nessa época aí, o período inicial mesmo da, da cidade aí A praia, a praia da avenida era uma praia bem requeritada né Aqui na, na, na nossa capital Era onde as coisas aconteciam né Os eventos, os encontros, as praias do dia de domingo É, os carnavais, né Aqui era o ponte O sábado Zé Pereira, as marchinhas de carnaval, os blocos de rua Tudo era aqui, nessa região aqui da, da, esse prédio de esquina aqui ó A esquina aqui ó, era um, um, era um hotel, esse aqui era um hotel bem antigo Eu nem lembro mais o nome desse hotel Parece que era, palácio, eu não sei Eu não lembro mais Faz muito tempo que ele fechou, muito tempo mesmo Eu era, eu acho que eu era criança ainda Jovem Criança não, mas eu acho que já era adolescente quando ele fechou Entendeu? Tem muito tempo E até hoje não abriu mais Estamos aqui já em Jaraguá agora Aqui é onde começa a A história de Maceió, propriamente dita né Semáforo tá com defeito Atenção, atenção SMTT, se não com defeito aí ó Fica a dica Se não só tá amarelo Aqui é a madeira do Brasil Onde vende material pra Pra móvelaria Aqui é a Passa Raiol Uma pracinha bem antiga Pequenininha aqui de Jaraguá E ali na frente a gente vai cruzar o trilho Aqui é a Avenida Maceió né Que agora é Valterano Nias Aqui tem que tomar cuidado que passa o VLT Tem que sempre cruzar com atenção Aqui é a Praça 13 de Maio A direita e a esquerda aqui é o Sesc Poço Sesc Poço E essa rua aqui é a rua que faz a ligação Do Poço com Farol E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Aqui você já sai em frente a pneu ok, pneu ok, e pega esse contorno aqui, depois que você virar a esquerda aqui, pode ir direto, sem virar pra cansa nenhum, vai sair no aeroporto, tá? Vai sair no aeroporto. Então se você tá lá na praia da avenida em Jaraguá ali, entrou nessa rua que eu falei pra vocês ali, subiu direto por ali pela praça 3 de maio, fez esse contornozinho aqui, aqui ó. Pronto, aqui você pisou nesse, nessa pista aqui, não precisa se preocupar, vai direto que você vai sair, vai sair no aeroporto, tá? Vai bater na porta do aeroporto. Tempo tá molhado, né, tá chuvoso, deu uma chuvadazinha por aqui, ó. Fiz todo o trajeto entre 5 e 50 da manhã, mais ou menos é isso. Desce de lá da região do Benito Bentes até o... A Ponta Grossa e retornei pro farol, agora onde eu vou trabalhar são 6 e 51. E eu queria agradecer a vocês que ficaram com a gente até aqui, essa viagemzinha de hoje. Muito obrigado aí pela companhia, tá certo? E fiquem sempre atentos aí que a gente tem sempre vídeo novo no canal. Um grande abraço, tenham todos um bom dia, fiquem todos com Deus, tchau pessoal, fui!